Música Perna direita é pra guardar, Otero A pensão vai pro chute, é paulado É nosso, é nosso, é nosso É nosso, é nosso, é nosso É nosso Otero, Otero Otero, Otero Otero Me faltam palavras Onde é, rapaz Eu nasco o pé E golaço GOOOOOOOL Aumente o volume No seu rádio Otero, no que chamam de Para parar a parada Como ele não tem perdão Que golaço É muita emoção É muita emoção Meus amigos de Brasil Fala lá dentro, Otero Quem sabe a Libertadores Pode ser o gol da Libertadores É Galo forte e vingador Essa paixão que não se explica Aqui é Galo Otero Com maestria Cobrança de volta Ela tá lá dentro Com 41 Segundo tempo Otero O gol que vai dando A vitória pro Galo Grande Otero Grande Otero Quem sabe a Libertadores É joia rara Otero Coloca lá dentro Eu me afogo em lágrimas Na Independência Otero O gol da vitória É orgulho de ser atleticano É pra bater o peito Vem com sofrimento Mas tem o seu valor Tá lá dentro Otero A vitória é nossa 4 Galo 3 Grêmio Roberto Incrível Fenômeno Apareceu No futebol Mundial Bola Parada Outra vez Todo mundo Esportivo Vai Mostrar Otero Na bola Parada Incrível O sofrimento A massa Do Atlético Outra vez O fenômeno Da bola Parada Otero Da Intermediária Efeito Peito de pé Na bola Foi pro canto Esquerdo Fenômeno Bola Parada Otero A repercussão No mundo Esportivo Otero Explode O coração Alvinegro De alegria Otero Fenômeno Na bola Parada 4 Olha o Marques Que linda jogada Clareou o Marques No miolo Passou Ricardinho Pra Marques Pintão Golaço Vai fazer Gacha Giす No Diel E Gacho No Diel No Diel Esquerdo Galá no futebol, que bola que ele recebeu com açúcar e com afeto, Marques na saída do goleiro Douglas, Marques o verdeiro, Marques incansável, imbatível, Marques para o fundo do barbante, campeoníssimo, metendo a bola para o fundo do gol, é campeão, a torcida atleticana não esperava nada mais, sensacional aos 43 minutos, agora canta com vontade a torcida atleticana, Marques no fundo do barbante, camisa número 15 do fundo do gol, balança, balança, chacoalha o Mineirão, a torcida atleticana vibra e a terra treme no Mineirão, olha o sorriso aberto, oh Romano, que golaço, que golaço, ele recebeu a bola, girou para cima da marcação, tocou para o Ricardinho, o passe por elevação, ele se secou da saída do goleiro, toquinho do pico da chuteira, para matar o goleiro do empatinga, e sair para o abraço e ser carregado pelos seus companheiros, o xodô da massa, explodiu o Mineirão, galo 2 a 0. Gilberto 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 se mandou, correu para o ataque, velho deu para o Marques, dominou Marques, invadiu a área, pode fazer, querou Marques, é gol, é gol, é gol, gol de Marques, gol de Marques, gol, é gol do Atlético, é gol, de felicidade, é gol, o meu time é a alegria da cidade, milésimo gol do Atlético no campeonato brasileiro, uma marca histórica para a vida no galo, são mil gols do Atlético no maior campeonato de futebol do Brasil, números que alicerçam a liderança no galo, no ranking da máxima concessão nacional, uma história de sucesso, que a massa alvinegra deve a tantos artilheiros, Reinaldo, Tariu, Eder, Valdir, Reinaldo, Eder, por tantos outros, mil mãos do caro do mais difícil campeonato do mundo, orgulho de uma torcida que vibrou com a conquista nacional de 71 e que era agora o primeiro título brasileiro do novo século. Lá dentro, Marques, Marques, a estrela Alviregra, Marques, 26 minutos do segundo tempo, um para o Atlético, um para o Goiás, Roberto Alvarez. Tive a felicidade de ver Darío, em agosto de 71, começar essa série de tantos gols do Atlético, um ídolo Darío, passando por Reinaldo e tantos outros, e agora, culminando com ele, que é o maior ídolo da torcida do Atlético do momento, Marques. Seria ser ele, merece Marques, e a marca dele, Marques, que golaço, trouxe a bola para a esquerda, na saída do goleiro, perto da esquerda do ângulo, milésimo, parabéns Marques, parabéns Marques, Marques, explode o coração Alviregro de alegria, Marques, milésimo. 3, 1 É Caixa! É Caixa! É Caixa! É Caixa pro gole! É Caixa! 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 No fundo do barbante. Oh, meu Deus. Por que tem que ser tão sofrido assim? Meu Deus do céu. No fundo do barbante aos 42 minutos na tapa complementar. É de cá, o galo está com a classificação nas mãos, Roberto. Inacreditável, inacreditável. Não duvidem do Atlético. Fantástico o escanteio cobrado da esquerda. É de cá, o galo. Mandou uma bola profunda no gol. É de cá, o galo. Explode o coração ao Minegro de alegria. Galo, galo, galo. 4 a 1. Dali, cruzamento na grande área. Atirou o zagueiro do jeito que deu. Voltou para Guilherme e bateu caixa. Caixa, 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 caixa. Galo, galo. Galo, galo. Aos 39 minutos, Guilherme, 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 Guilherme. O gol que leva ao galo para a decisão dos pelates, para a decisão da vaga. Guilherme, 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 e agora, Mário, justificou o salário. Guilherme, no bate e rebate, de fora da área, pegou de prima, bola rasteira do canto esquerdo. Guilherme, Guilherme, explode o coração ao Minegro de alegria. 2 a 0. Que emoção, caixa. Passou o Luan, caixa, 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 caixa de novo. No filme, Guilherme, 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 Guilherme. Do galho da massa, ô meu Deus. Aos 40 minutos da etapa final Eu te pergunto, meu Deus do céu Por que tem que ser tão sofrido assim Para esse povo preto e branco Aos 40, Luan, faz 4 a 1 O Galo está com um pé na final Grande abra Mudo sofrido, Mário Disse no terceiro Segura a caixa O sofrimento é demais Nem nada vem mole para o Atlético Outra participação de Dátoro Cruzamento da esquerda Bateu cabeça a defesa do Flamengo Com os atacantes do Atlético Sobrou para ele Iluminado, iluminado Luan Ganhou a bola Profundo do gol Luan Explode o coração alvinegro de alegria Não duvidem do Galo Leonardo Leonardo dominou, ele tenta o giro Toca a bola atrás para Ronaldinho Gaúcho Leo Silva está na grande área A bola está viajando para o Leo O caixa Garça 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 Caro Garçal Srago Dar E o cara do Léo Silva Léo Silva Léo Silva Que jogou muito A partida toda Merecia dar essa vitória Para o Galo Num cruzamento que veio perfeito Na segunda trave O zagueirão da 3 Chegou de cabeça e guardou no fundo do barbante Explode Incendeia, balança Chacoalho, estava independente A torcida do Galo Em Belo, em Minas e em todo o Brasil Léo Silva Que vitória fantástica A Galo Aos 46 Na passia das almas Aos 46 Na passia das almas O Galo confirma a sua virada Depois do 2 a 1 Clube nesse empatou Léo Silva de cabeça de novo No fundo do gol Eu estou arrependido Eu estou empenhado Eu estou emocionado Eu estou vendo de novo A torcida do Galo Com o sorriso aberto Léo Silva No fundo do gol O Galo vence Tendo independência eliminada De novo 3 a 2 Na frente Bruno É dramático demais É sofrimento do começo ao fim Esse torcedor do Atlético não merece sofrer tanto A bola vem do R49 É sempre uma bola que parece ser colocada com as mãos Atravessou todo o campo Toda a área Estava lá no segundo pau O Léo Silva Ganhou uma impulsão extraordinária Fora do comum E de cabeça Canto esquerdo de Cavalieri Para o fundo do gol 3 a 2 Dramático O Dramático Abriu na esquerda Para o Ronaldinho Dominou Vai bater Caça Ele é demais GOL Nós somos do Galo, Ronaldinho Gaúcho, golaço da Independência, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, Ronaldinho Gaúcho, golaço da Independência, por cobertura, jogou por sobre o goleiro no Campos Grime, e agora foi para o fundo do barbante, depois que ele venceu com o garaujo, e meteu para o fundo do barbante, Ronaldinho Gaúcho, golaço da Independência, o Bruno está comendo, Ronaldinho, é aqui na 2013, e o Arsenal não entrou, no fundo do barbante, o Galo 4 a 1, mas que demais, Roberto! Extraordinário, que toque sutil, que categoria de Ronaldinho Gaúcho, Araúcho, Ronaldinho como punta esquerda, ajeitou a bola, olhou para a área, marcação do time argentino, melhorou para o gol, um toque sutil, que categoria, meteu a bola no ângulo, o goleiro ficou espiando, espiando, Ronaldinho, explode o coração alvinegro de alegria, 4 a 1. Vai embora o Ronaldinho Gaúcho, atenção, tem lá na esquerda o Júnior César, ele faz sozinho, levou para a perda direita, bateu, caixa! 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 Calo! Calo! É dele, é dele, é dele, é dele, é dele, uma obra-prima do Ronaldinho Gaúcho! Ele partiu do círculo central, sozinho, foi levando uma U, foi desenhando, foi escrevendo o nome Ronaldinho Gaúcho no gramado do Independência, ainda livrou-se do zagueiro e colocou no cantinho do goleiro, o Fábio vai para o fundo do barbante, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho no galo, mete no fundo do barbante, desempata o superclássico do estadunidense. A edição do Atlético para o Reinaldo, entrou na grande área, girou o Reinaldo, para o Reinaldo, bateu para o gol! Goal! 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 No Atlético, Rei! 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 Reinaldo para o Atlético, torcedor de todo o Brasil! O Flamengo fez aos 7 minutos, o Atlético respondeu aos 8 e empacou Estamos entrando na última volta do Ponteiro do primeiro tempo Atenção, escanteio, Dátulo direto A zaga quarta de cabeça afasta Ela volta para Marcos Rocha, voltou para o Dátulo Tardelli, caixa, 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 caixa Galo, galo, galo Galo, galo Galo, 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 galo É os 47 da etapa com o inicial de jogo Pode ser o gol do título Pode ser o gol do título Pode ser o gol do título Tardelli, galo, 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 Houve o lançamento direto, voltou para ele, táculo, cruzamento perfeito, apareceu o Tardelli, explodindo o coração alvinegro de alegria. De cabeça, Tardelli mandou a bola profunda do gol. Explode o coração alvinegro de alegria. Tardelli Galo Mazel. Ainda Coteão devolveu o balão para Humberto Ramos, passou pela abrigação de um contrário, ainda com Humberto Ramos, vai ali de fundo, sensacional Humberto Ramos, cruzou pela meta, é pelo Dario, cabeçando agora, gol! Gol do Atlético, a emoção é grande demais, gol do Atlético, gol do Atlético, gol do Atlético, Dario, na cabeçada, Dario, é o campeão do Brasil, gol do Atlético na Guanabara, Dario, Dario, agora Atlético 1, Botafogo 0, vai buscar lá dentro, anda, gol barra limpa. Gol, gol, gol. Gol, gol do Atlético, a emoção e te amo, gol do Atlético. É do galão da massa Aos 41 da etapa complementar Oh meu Deus, por que tem que ser tão sofrido assim? Meu Deus do céu, Léo Silva manda pro fundo do barbante E desafoca o povo preto e branco aqui no Mineirão Aos 41 da etapa final, o galo vai empurrando a decisão pra prorrogação Pica de fundo, pica de fundo Oh Roberto! Atlético Caixa, tudo é sofrido Que sofrimento incrível Leonardo Silva, chamando a bola na trave O goleiro já fez uma defesa milagrosa Pernário, cruzamento pela direita Oh Leonardo Silva, de cabeça Explode o coração alvinegro de alegria 2 a 0 Riascos parte pra bola Ele vai com o pé direito, bateu Defendeu o Vitor Defendeu o Vitor É gol É gol É gol do galo Vitor 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 faz o gol da classificação, vai terminar o jogo Vitor, 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 São Vitor Vai terminar, o galo está classificado O Vitor defendeu, o pênalti é gol O Vitor fez o gol da classificação Acabou! O galo está classificado O gol está empatado 1 a 1 Autoriza o árbitro Patricio Poli Riascus parte para a bola Ele vai com o Vitor, vai terminar O galo está classificado O Vitor defendeu, o pênalti é gol O Vitor fez o gol da classificação Acabou! A direita o bateu Defendeu o Vitor! 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 É gol! É gol! É gol do galo! Vitor, Vitor, Vitor É gol do Galo Vitor, Vitor, Vitor Faz o gol da classificação Vai terminar o jogo Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor, Vitor São Vitor Atlético Passamos o futuro de você A alegria de viver Vamos te vermos a vencer É entidade Venerada por brilhou Contagemando o futebol De gerações a geração Sentimento Na voz sincera ao viver Nas alterações ao viver E na geração superiores A alegria de viver Passamos o futuro de você A alegria de viver Vamos te vermos a vencer É entidade É entidade É entidade É entidade Azal Sentido Até a fuse Isn'ta Claro É entidade É entidade Éjekt É это Ã É